se apoderaram da carcaça e estão tendo um banquete. A girafa poderia tê-los sustentado por uma semana. Em vez disso, eles terão de caçar na próxima noite. Quando o sol se põe, fica mais fresco na savana. Mas não é conforto que leva os leões a caçarem à noite. É estratégia. A 100 metros de distância à noite, nós não seríamos sequer capazes de ver que há um animal lá. Mas um leão pode, provavelmente, até ver a respiração de um animal. Os búfalos têm uma visão noturna muito limitada, então são particularmente cautelosos. Um búfalo, contudo, se afasta do rebanho. Quando a lua se esconde atrás de uma nuvem e a visibilidade diminui ainda mais, os leões, liderados pela atacante, entram em ação. Seu globo ocular, pupila e a lente são proporcionalmente maiores que os de outros carnívoros. E ela pode dilatar as suas pupilas até três vezes mais que um ser humano. Mas o segredo de sua visão noturna é o revestimento reflexivo único na parte traseira de seu olho, que garante que todos os fótons de luz possíveis cheguem às células da retina. É tão eficaz que, na ausência de lua e de estrelas, mesmo sem qualquer nuvem refletindo a luz do céu, o olho de um leão pode produzir uma imagem melhor que óculos de visão noturna. Quanto menos luz houver, maior a sua vantagem. Os leões são duas vezes mais bem-sucedidos na caça à noite que durante o dia. E em uma noite sem lua, sua taxa de sucesso quase quadruplica. Na escuridão total, eles são mortais. O búfalo desavisado nada vê até que seja tarde demais. A 20 quilômetros, o ex-líder ainda luta, enfrentando a realidade brutal da vida sem o bando. Ele sofreu um ferimento na pata na luta que perdeu. E não parece estar sarando com rapidez o suficiente. Até que isso aconteça, ele não pode caçar presas velozes. Então, ele está sem comida há sete dias. Seu corpo está começando a consumir músculos para obter energia. O que significa que ele está ficando mais fraco. Felizmente, porém, seus olhos ainda estão bons. Ele vê algo à distância. Uma hiena dormindo. Sua fome aumenta à medida que ele se aproxima furtivamente até uma distância que possibilite o ataque. Uma hiena é um animal bastante desagradável de se comer. E ele só come se for necessário. Mas é um almoço. Então, ele pode comê-la. Ela vai sustentá-lo por mais uma semana. As hienas podem ter sono leve. Portanto, esse leão deve andar fazendo um silêncio mortal. Ele pode evitar quebrar um graveto caminhando nas pontas dos pés com as almofadas de suas patas ajudando-o a distribuir o peso sobre os seus pés. Então, seu pé parece camuflar qualquer obstáculo, cercando-o com um pelo gruço para abafar qualquer som de contato, propiciando uma abordagem silenciosa o bastante para não perturbar nem mesmo o mais leve dos sonhos. Os 40 quilos de carne magra rendem-lhe cerca de 60 mil calorias. Não é uma refeição saborosa, mas ele vai dormir com a barriga cheia. Uma semana depois, de volta ao seu antigo reduto, as coisas mudaram. A estação seca está em pleno andamento e os búfalos se mudaram para pastos mais verdes. E aí E aí E aí Obrigado.